Queremos que você também, ali, participe dessa campanha, porque não é só também para a questão dos acidentes também, não é, Viviane? Com certeza. Tem a questão até de alguns procedimentos cirúrgicos que necessitam ali dessa reposição de sangue. Exatamente. Também é um alerta que a gente faz, porque a gente sempre tem um parentezinho aí, alguém que está precisando, não é, Viviane? Exatamente. A gente diz que o que leva a maioria das pessoas a doar sangue pela primeira vez é mobilizado por uma experiência própria, né? Ou então de um parente, de uma experiência próxima, que a pessoa vai e depois a gente pede que as pessoas continuem doando sangue, porque o sangue, ele é perecível. Então, não adianta a gente doar sangue uma vez e basta. A gente precisa contribuir sempre para que a gente possa atender. E nós temos não só as pessoas que precisam por causa de acidentes, mas as cirurgias programadas e os nossos pacientes que têm questões hematológicas, alguma deficiência da coagulação, que precisam de sangue constantemente para continuar tendo o dia de amanhã. É verdade. A gente precisa levar essa esperança, né, Viviane? Com certeza. Agora, Viviane, às vezes a gente vê assim por aí e aquelas campanhas assim, olha, se você, nós vamos fazer isso, então vamos mobilizar uma turma para doar sangue. Isso não é permitido pela lei, né? Porque o que a lei nos determina é que tem que ser espontaneamente essa doação, não pode ter benefício em troca. Explica para a gente sobre isso. Exato. As campanhas, até que elas são bem-vindas, nós trabalhamos no sentido de conscientizar essa população para que elas se mobilizem e compareçam para doar sangue de uma forma espontânea, voluntária e, como a legislação prevê, ela deve ser voluntária, altruísta e isenta de benefícios de qualquer natureza. Então, a pessoa que se dispõe a doar sangue, ela tem que fazer esse gesto voluntário, sem receber nada em troca. Ela já está doando um pouquinho de si para salvar a vida do próximo, de uma pessoa que ela nem vai conhecer. Mas que prazer você poder saber que uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. É mesmo? Exatamente. Ali aquele pacotinho que a gente... Sim, aquela bolsa, ela é fracionada em subprodutos e cada mini bolsa será dedicada a um paciente. Olha só, então, às vezes o seu sangue pode ser utilizado ainda para quatro, abençoar quatro pessoas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho